Uma denúncia de maus tratos a um cão em Morro da Fumaça repercutiu no início desta semana e tem atualização sobre esse assunto. Por isso, vamos com a repórter Carol Carvalho. A polícia civil identificou e deve ouvir um homem que é o principal suspeito de cometer um crime de maus tratos contra um animal, um cachorrinho, no fim de semana na cidade de Morro da Fumaça. O caso teria acontecido em Estação Cocal e as cenas são chocantes, impressionantes. Esse homem amarra o cãozinho e arrasta ele por meio das ruas do município. E aí, algumas imagens de câmera de segurança registraram essa situação. Alguém fez uma denúncia e a polícia civil então começou a procurar esse homem. Ontem, no fim da tarde, identificou esse que deve ser o principal suspeito e deve ouvi-lo. Se de fato ficar confirmado que esse suspeito foi um homem que praticou esse crime, ele pode responder pelo crime. E a pena é também reclusão de um a cinco anos, de dois a cinco anos, perdão, prisão para esse homem. E ele também pode ser multado. A multa em Santa Catarina era até muito leve, de 500 a mil reais. Mas há pouco tempo essa multa mudou, ficou mais pesada. E em casos de crimes graves, o valor da multa é de 10 a 12 mil reais. Em caso de crime gravíssimo, o valor da multa pode chegar a 20 mil reais. Agora, ouvindo esse homem, a polícia vai continuar todas as diligências e identificar se foi ele ou quem teria feito esse crime, quais foram as motivações e, principalmente, punir a pessoa responsável por essa atrocidade que foi cometida aqui no sul do estado, na cidade de Morro da Fumaça. Voltamos ao estúdio.